Deputado Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara para tentar salvar o mandato. Réu na operação Lava Jato e ameaçado de cassação, o parlamentar diz que é vítima de perseguição e chora. Eu uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Teleférico símbolo da pacificação de favelas do Rio tem novo tiroteio. Relatório Internacional diz que o Rio tem 25 assassinatos de civis para cada policial morto. Governo de São Paulo oferece 50 mil reais por pistas da quadrilha que roubou o transportador de valores em Ribeirão Preto. Polícia americana mata homem negro e namorada da vítima transmite imagens ao vivo da cena do crime. Cuidado na pista, quem dirigir com o farol apagado nas estradas mesmo durante o dia pode ser multado a partir de amanhã. Pastora famosa denuncia o marido por crime de pedofilia. Doença rara mata o ator Guilherme Caram aos 58 anos. Frustração e violência no Morumbi. São Paulo perde jogo pela Libertadores e torcida briga com a polícia. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha armada com fuzis assaltou ao mesmo tempo duas agências bancárias na pacata cidade de Biúna, interior de São Paulo. E durante a fuga, os bandidos dispararam várias vezes para intimidar a polícia. No dia em que o teleférico que simbolizou a pacificação de favelas no Rio de Janeiro completa cinco anos, um intenso tiroteio no local mostrou que a violência voltou a ser rotina no complexo do Alemão. O segurança foi executado a sangue frio depois de sair do cinema com a família na Baixada Fluminense. Filho dele de oito anos presenciou tudo. As imagens que você vai ver agora são chocantes. Uma pesquisa divulgada hoje, há menos de um mês da Olimpíada, mostrou que a polícia do Rio de Janeiro matou 645 pessoas no ano passado. Em nota, a polícia civil disse que tem se empenhado em investigar crimes cometidos por policiais. A polícia militar não se manifestou sobre a pesquisa. A polícia de São Paulo prendeu o homem que atropelou e matou o ciclista na rodovia dos imigrantes. Aquela vítima que teve um braço decepado no acidente. A justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus para o pastor Felipe Raiderich. Ele está preso acusado de abusar sexualmente do enteado e filho da mulher. Há também pastora Bianca Toledo. Bianca ficou famosa e ganhou milhões de seguidores depois de superar uma infecção generalizada após o parto em 2011. Sandira, no interior paulista, irão a júri popular. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Eduardo Cunha renunciou hoje ao cargo de presidente da Câmara numa tentativa de salvar o mandato de deputado. E Cunha chorou ao ler a carta de renúncia e disse que está sendo perseguido. Você vai ver a seguir os efeitos da renúncia de Eduardo Cunha na crise política. E as articulações para a escolha do novo presidente da Câmara. Ator Guilherme Caram morre de doença rara no Rio. E a americana transmite ao vivo a morte do namorado, um homem negro baleado pela polícia. A gente volta já, já. E voltamos a falar da renúncia de Eduardo Cunha. As articulações para a escolha do novo presidente da Câmara já começaram. E a eleição foi marcada para semana que vem. No começo da noite, aliados de Eduardo Cunha conseguiram costurar um acordo para tentar salvar o mandato dele. O PMDBista recorreu à Comissão de Constituição e Justiça para anular a votação no Conselho de Ética, que aprovou a cassação. Cunha alega que foi julgado como presidente da Câmara, cargo que não ocupa mais. A operação Lava Jato voltou às ruas hoje em três cidades paulistas contra um esquema de lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. A nova etapa investiga um banco panameño que atuava clandestinamente no Brasil. Os advogados de Edson Paulo Fanton não foram localizados. Tentamos contato com o representante da Mossack Fonseca e do FPB Bank, mas nenhum deles atendeu as nossas ligações. Uma americana transmitiu em tempo real pela internet a morte do namorado, um homem negro, que foi baleado por um policial branco. Esse é o segundo assassinato do tipo nos Estados Unidos em dois dias. A marinha italiana encontrou 217 corpos num barco que naufragou no ano passado. Em instantes, a partir de amanhã, quem dirigir com o farol apagado nas estradas, mesmo durante o dia, pode ser multado. As denúncias de assédio, furto e violência nos trens de São Paulo. Torcida briga com a polícia depois da derrota do São Paulo na Libertadores. E a morte do ator Guilherme Caran aos 58 anos. Nós voltamos já já. Os 3 milhões de passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos convivem com o medo. Além do tráfico de drogas, que nosso programa mostrou ontem em matéria especial, são comuns casos de assédio, de roubo e de agressão. E os próprios funcionários denunciam a falta de segurança. E também a tentativa de evitar que os crimes sejam registrados. A reportagem é de Celso Pio e Simone Queiroz. Em nota, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos afirma que as motos estão aguardando adequações operacionais. E que os portais com detectores de metais são usados em ações especiais de segurança. Essa reportagem exclusiva também está disponível no site do SBT. O governo anunciou o déficit das contas públicas do ano que vem. É, e não descartou o aumento de impostos. Ao vivo de Brasília, o repórter Galton Cé tem as informações. Boa noite, Galton. Ok, obrigado. Olha, atenção. A partir de amanhã, será obrigatório trafegar com farol baixo aceso, mesmo durante o dia, nas estradas do país. Morreu no Rio, aos 58 anos, o ator Guilherme Caram. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o cunhado de Ana Rickman por homicídio. E agora o futebol. Foram liberados hoje os dez torcedores detidos depois da derrota do São Paulo na semifinal da Copa Libertadores. Eles entraram em confronto com a PM inconformados com o resultado do jogo. E hoje em dia, com a internet, dá para fazer se aprender de tudo, desde cozinhar a jogar futebol. Você quer ver? O repórter Celito Esteves conheceu uma turma boa de bola que ensina a arte do drible em um canal do YouTube. Vamos torcer. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.